E aí, Abraão, beleza? Esse vídeo é sobre regras de sinais para adição e subtração de números inteiros e também sobre regras de sinais para multiplicação e divisão de números inteiros. Vamos lá. O que você já sabia continua valendo. Por exemplo, 2 mais 3 continua sendo 5. E 3 menos 2 continua sendo 1. Porém, agora você tem essas situações aqui. Por exemplo, 2 menos 3 é como se você tivesse 2 reais e devesse 3. Então, na prática, você deve 1. E esse aqui, menos 2 menos 3 é como se você devesse 2 reais e devesse 3 reais e você deve, no total, 5 reais. Para memorizar, a gente pensa assim. Sinais diferentes a gente subtrai e dá o sinal do maior. No caso, que o maior é 3, o sinal é menos. Sinais iguais, a gente repete o sinal e soma os valores absolutos. 2 mais 3, 5. 2 mais 3, 5. Só que o sinal é negativo. Porque quando os sinais são iguais, a gente repete o sinal. Regras de sinais para multiplicação e divisão de números inteiros. Multiplicação e divisão, a regra é a mesma. O que você já sabia continua valendo. 2 vezes 3 continua sendo 6. Mas agora você tem essas duas situações aqui. Sinais diferentes, o sinal vai dar negativo. Então, menos 2 vezes mais 3, igual a menos 6. E 2 vezes menos 3, igual a menos 6. Não importa. Se os sinais são diferentes, o resultado tem sinal negativo. Na divisão, da mesma forma. Agora, se os sinais são iguais, o resultado é positivo. Menos 2 vezes menos 3, mais 6. Então, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Vamos treinar essas regras de sinais com essa expressão numérica. Vamos lá. Então, você observa que tem tudo isso aqui dentro da chave. Deve ser resolvido para no final se somar com 72. Dentro da chave, você tem algumas partes. Você tem a parte do cochete e você tem essa parte aqui do menos 3. Então, o menos 3 fica esperando o resultado dos colchetes para poder multiplicar. Dentro dos colchetes, você tem essa subtração, essa multiplicação, essa divisão. Então, você escolhe algum lugar para começar. Vamos começar resolvendo essa parte mais interna aqui dentro desse parênteses. 18 menos 25. Então, você repete tudo. E 18 menos 25, aí você vê. O maior número, o valor absoluto, é o 25. E ele tem sinal negativo. Então, o resultado terá sinal negativo. Menos 7. 18 para 25, 7. Pronto. Aí, você escolhe outra coisa para fazer. Repetimos tudo. Vamos realizar essa multiplicação agora. Dentro aqui dos colchetes, tem essa multiplicação para ser feita. Tem essa divisão também, mas a gente pode escolher a multiplicação. Menos 7 e mais 95. Caramba, a multiplicação é sinais diferentes, resultado com sinal negativo. E 7 vezes 95, 665. É só lembrar que 7 vezes 9, 63. 7 vezes 5, 35. Então, fica 665. E agora, a gente pode fazer essa divisão. Fazendo essa divisão aqui. Repetir tudo. Mais 75, dividido por menos 5. Sinais diferentes. Resultado com sinal negativo. 75 dividido por 5. Vamos lá. Dá 15. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 5, 25. 50 mais 25, 75. Então, está ok. E agora, ainda dentro dos colchetes, você vai vendo que o problema vai diminuindo de tamanho. Dentro dos colchetes, você ainda tem essa parte aqui com parênteses. Menos, menos 700. A regra aqui é a regra da multiplicação. Porque você pode entender como se fosse menos 1 vezes menos 700. Há sinais iguais. Menos e menos. A regra da multiplicação, da divisão. O resultado tem sinal positivo. Mais 700. 1 vezes 700, 700. Agora, você pode escolher fazer esse cara com esse, ou esse com esse. Vamos fazer esses dois aqui. Eles têm sinais iguais. Então, repete o sinal. Menos e soma os números. 665 mais 15, juntando, dá 680. E agora, esses dois têm sinais contrários. Então, você vai dar o sinal do maior. No caso, o maior é o 700. Então, sinal positivo, que a gente não precisa nem pôr, já que vai ficar um número só. E 680 para 700, subtrai, né? 20. Pronto. Olha aí como isso já se reduziu. 20 vezes menos 3. O 20 tem sinal positivo. Você não está enxergando aqui, mas quando não tem sinal positivo. 20 vezes menos 3. Sinais diferentes, resultado com sinal negativo. E 20 vezes 3, 60. Agora, menos 60 mais 72. Sinais diferentes. Não é multiplicação, não é divisão. Simplesmente, é uma adição ou subtração de números inteiros. Então, dá-se o sinal do maior, no caso, sinal de mais de 72, e faz a subtração. 72 menos 60, 12, que é a idade do Abraão. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau. Eita, mano!